Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Tá no mesmo mundo da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Tinho em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Mas eu já superei você Foi mais, não é mais Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mal